Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Oh, 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 em nome de Top Eventos Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te queixei, eu queixei, não sei nem aí pra mim A pessoa das amigas falava que tu não queria nada Boa queira que, tadinho, porque tu zumou de mim Eu digo ou não digo, tô sentindo falta Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Como faz pra voltar no tempo Desejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te queixei, eu queixei, eu queixei, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu bateu aqui, tadinho, porque tu zumou de mim Eu digo ou não digo, tô sentindo falta Nega, eu só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nega, eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Nunes Balaiada aí, na pegada de vaqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra te Se quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, fado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te Se quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, fado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro Isso é de um homem Quando você vai perceber que eu lutei pra te Se quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, fado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te Se quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, fado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, gelo e sal Tamo junto Oi amor, tudo bem? Como é que meu filho tá? Deus te abençoe Deus está no comando de tudo Alegre sim, Jesus Que Jesus tudo pode Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Os já difícil vêm, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, faro e pecador Ao Senhor toda honra e louvor Sua luz é lucente e me brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na voz Eu te notei, cê me notou Clima do bom, aburrolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capofo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capofo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, cê me notou Clima do bom, aburrolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capofo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capofo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Cuda o seu momento, sem pensar em nada Cuda o seu momento, sem pensar em nada Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Vem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de vaqueiro Isso é João Bombeiro Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Vem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de vaqueiro Nilson Sack Vai! Já! Pegada de vaqueiro Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar Nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembrar que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Uh, 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 uh Marque da serrinha meu correta E o esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de top, eventos, tapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na imensa Frijo nessa casa com suas lembranças E tudo que a gente já desce na cara Um do outro na raiva Ligando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Com os olhos de chama No fim da garrafa eu tô tomando cana Talvez isso passa, mas nada adiante Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi três É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Demorou um tempo pra minha ficha cair Não tinha medo de jeito pra nós dois E agora eu tô aqui Três na sua casa Com suas lembranças Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar Isso é João Gomes Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo porro Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede novo, faz com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Um abraço especial Giovanni Guedes, meu irmão Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo porro Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo, faz com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Oi Meu compadre Naná Meu irmão Rapaz, se abençoe Oi 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 Isso é pegada Pegada De vaqueiro Já viu nossa hora Mas fica voltado Pra decidir se quer ir ou não Ou não Tá ficando tarde Tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca E disse que tu combina comigo Meu beijo é o número da minha boca Fácil me enganha, poda se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus Olha só no que deu Se for embora Se for embora melhor E agora e ver o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Tudo amor Freitar Freitar Enquanto a gente tá sem nada Pode deitar Pode deitar Pode deitar Pode deitar Tudo amor Freitar Freitar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode deitar Pode deitar Todo amor Freitar Freitar Isso é pegada Pegada De vaqueiro Se essa vida fosse um filme Só queria ter você Aquelas cenas de novela E seu irmão não deixa ver Você seria minha vaqueira Baby eu vou aí te salvar Você até vive bem sozinha Mas sabe não tem graça Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de verdade de nós Oh meu Deus Tem de verdade de nós De nossa maldade Bora Nilson Bora Gustavim Tênis Mas só quero Mas só quero Oh meu Deus Tem de verdade de nós Oh meu Deus Tem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Roberta Campos Muito obrigado por nos presentear De coração Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Dos corações apaixonados Bora Geraldinho Geraldo Estrela Meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço pra mim Manzona Júlia De janeiro Bora Oriel Bora Pepe Amo vocês Mas talvez Você não Entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro a janeiro De janeiro a janeiro, até o mundo acabar De janeiro a janeiro, até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro, até o mundo acabar Eu te dei meu coração, já mandei carta de dentores e você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor, quando digo que é verdade e você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue, eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção, quem você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Eu te dei meu coração, já mandei carta de dentores e você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor, quando digo que é verdade e você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue, eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção, quem você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue, eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção, quem você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Tem música aqui, que fica marcada no nosso coração Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Sucesso, nossa rainha piste Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Eu devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Mas não espere eu ir embora Pra perceber Chama, chama Pegada de vapeira Pra recordar Que você me adora Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga o povo que fico E mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga o povo que fico E mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você E pelas ruas Que andei sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Digo ao povo que fico Digo ao povo que fico E mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Tô fechando a porta É só você e eu Oi, essa canção Oi, essa canção Eu dedico especialmente Faleidão do Peruta Tamo junto Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti Tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é E eu não posso perecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro De saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro De saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Eu dava um fim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Eu queria te dizer Cama é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É bicho molhado Corpo colado E nós dos suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada Cama bagunçada É bicho molhado Corpo colado E nós dos suados Te amar é bom demais Só lembro do paixão Cama bagunçada Corpo colado Corpo colado Com essa relação Cama bagunçada E tem um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando Deu remédio a você, eu tô falando sério, eu queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É beijo molhado, corpo colado, e nós dois suados Luz apagada, porta trancada, cama bagunçada Beijo molhado, corpo colado, e nós dois suados Te amar é bom demais Isso é pegada de vaqueiro Um abraço especial, Mike Alamba, irmão Isso é João Gomes Tchau 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 Tchau